fala meus amigos traders jr na área mais uma vez bom bora mais um vidinho aqui meus brother eu queria comentar um pouco que foi muito rápido essa semana é seria semana já logo na terça feira já paramos de operar aquele negócio vai continuar operando depois é que você já fez o lucro cara é opção cara tudo isso daí é questão de opção se der entrada entradas vão dar é mais aquele negócio você tem a opção de continuar ou não e uma dica quanto mais você opera mais a probabilidade do erro né então cara que que eu já gosto né de fazer um lucro aí no começo da semana eu foco no começo né da semana passa um lucro e já parou cara fica tranquilo vou curtir minha vida um pouco né a gente não precisa ficar amarrado no gráfico aqui o dia inteiro né fica melhor assim né enfim eu vou comentar algumas ordensinhas aqui que rola essa semana hoje é quarta-feira né então já encerramos a semana aí show de bola então eu vou pegar uma nossa paridadezinha aqui ó o sdjpy cara ó para vocês verem meus vídeos de posicionamento semanal cara é muito importante tá ok ó então ó todos esses canais aqui ó é que foi encontrado aqui eu encontrei me baseando no mercado na semana passada no encerramento de sexta-feira só peguei isso aqui para traçar os canais entendeu aí é um final de semana coloca vertical aí iniciou a semana beleza então tá lembra do final de semana a gente vai lá encontra funditor olha como tava aqui olha eu coloquei meu meu topo ó não coloquei bem lá na ponta coloquei mais ou menos aqui para ficar meio termo tá vendo e peguei uns toques aqui nessas sombras ó não dava para o fechamento que fica muito estreito ou aqui aqui também também daria mas eu gostei assim eu me identifiquei canal é muito pessoal né você vai ter que sentar aí cara fazer os seus aí e confiar nada de ficar perguntando com os outros outros aí é confiar na sua com sua análise aí que você fez baseado você tá aprendendo aqui nas dicas já tá é corre então e parte para o braço entendeu então vamos lá o que é que a galera perguntar muito sobre guerra entendeu então lá tá aí ó exemplo de guerra ideia abriu um guerra e monstro aqui né de mais ou menos olha cara 940 pontos mais ou menos puta que pariu que paulada beleza que que eu faço eu não faço nada cara aqui para mim nesse vácuo aqui ó é como se fosse uma vela vermelha porque nesse período que o mercado ficou fechado ele andou embaixo então aqui aqui aparece esse gap né então aqui para mim uma vela de baixo churibola por aguarda quando abre um gap grande assim ó eu posso dar uma guardada tá vendo ele abriu aqui fez uma vela verde fez uma vela verde ali aqui para pegar no m15 aqui vai ficar mais fácil para ver ó tá vendo ó opa é tá vendo que eu fiz os meus estudos lá e h1 show volto para m15 fica guardando abertura abertura abriu fica aqui no m15 ó tá vendo ele abriu aqui mesmo que eu falo que quando ele abre cara ele tende a testar aí ó encontrar alguma resistência algum suporte se ele começa a subir aqui direto ó eu não ia considerar aqui como referência que zona neutra e comprar aqui entendeu aí é questão de comportamento aí né você tem que ter um pouco bom senso aí para enxergar isso entendeu por exemplo aqui ó eu ia considerar o que esse canal aqui é referência zona neutra aí eu ia comprar lá em cima porque a gente já tá vendo a pernada de baixo aqui né tá vendo abaixo 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 entendeu então aqui eu considerar referência aqui no canal acima né porque nós estamos falando da abertura nessa vela verde ele abriu subiu 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 rompeu aqui compra seria uma compra mas não foi isso aconteceu olha o que eu sempre fala de aguardar ele encontrar né alguma resistência algum suporte que ele sinta aí né e muda a direção dele do preço olha só que bacana o preço abriu sentiu essa resistência aqui ó ele podia vir sentir aqui em cima aí se 50 por cento desse canal e voltar a cair entendeu a minha venda ia ser aqui embaixo de qualquer forma porque se ele sobe aqui o vídeo que você não vendeu aqui cara porque ele tinha esse fundo aqui ó eu poderia muito bem testar aqui voltar a subir então eu vou para o próximo nível para um livro e deixar na mesa aí ó esse tantinho de ponto aqui ó não tô nem aí eu prefiro fazer uma entrada segura entendeu então aí vem romper no fundo ó cara vem com tanta força aqui que eu já arrisquei a venda não recomendo eu adiantei a ordem era para ser aqui embaixo ó o fechamento entendeu mas como veio forte cara eu olhei no meu indicador lá tava todos os times vermelho foi cara isso aí me fortaleceu a ideia não tomo decisão por ele tá ok para quem não sabe o nome aí onde a gente pergunta mpf trend bar me chama no facebook que tá aqui abaixo da descrição do vídeo eu envio por lá o indicador tá ok beleza é pegamos aqui essa venda já adiantei fechou lá embaixo ó quadro de aceitação tá vendo ele ficou dançando aqui em cima da nossa ordem aí depois ele só veio onde eu coloquei o meu tp aqui cara ó coloca o tp próximo do suporte diário tá vendo essa linha amarela aqui ó é uma expansão lá no diário então é ótimo alvo para a gente buscar o que o preço tende a segurar bem nesses alvos aí entendeu é um ótimo ao aqui vem muito rápido né então já chegou pegando direto já nem quis se alongar porque ele já tava no meu o meu algo mesmo aqui um belo de um três de casa você vai reclamar meu dois mil trezentos e treze pontos cara dois mil trezentos e treze pontos nessa operação a pô você quer fazer depois um treino e descaso você quiser parar de operar que pariu velho já fez dois mil pontos aí ó dois mil trezentos pontos não precisa mais operar entendeu é tudo questão de escolha ela fica muito apavorada com isso entro no entro no meio da semana eu perdi o início da semana e agora você entendeu eu não tenho como não tem uma regra para falar para você cara não só entre no início não só entre no meio entendeu é aquele negócio gráfico que vai te mostrar aí as entradas entendeu então se você se deu uma entrada aqui ó mas primeiro eu não ia operar mais cara eu optei por não aqui ó pegou meu tp show voltou aqui e tal foi consolidado aí por que que eu entrei de novo ali eu não ia operar mais só porque eu entrei de novo porque cara isso aqui pra mim é linda eu gosto muito desse padrão aqui assim que eu vejo por exemplo ele apoiou um suporte diário ok apoiou consolidou aqui em cima aqui ó consolidou veio de novo novo testar aqui eu não quis entrar mais na venda já tava só aguardando que como ele roscou bem aqui em cima cara que se esse essa esse nível aqui em amarela também ela sentiu 1.758 não é o número exato cara é uma região né se você vai suporte ele pode segurar por qualquer ponto aqui cara depois que eu fiz dois mil trezentos pontos acho que vou ficar apavorado apertando meter o botão meter o dedo no botão aí cara nem fudendo entendeu eu já fico mais tranquilo ficou observando mais aguardo mais entendeu olha aí de defeito ó daria uma venda aqui gente daria sim cara daria uma venda porque ó ele voltou para a zona neutra daria até aqui ó 50% não considerando esse rompimento aqui seria a referência daria uma venda aqui nesse 50 se o cara vendeu 50 provavelmente ele tirou o riso da operação nessa descida aqui ó mas o cara vendeu aqui ele tomou um stop aqui virou a mão no 50 é isso cara galera tá me perguntando também como quando leva stop cara você levou stop meu amigo é simples sai do seu stop tranquilo procura o seu próximo ponto o cara que vendeu aqui tomou stop aqui na zona neutra pô ele vai aguardar o próximo ponto dele qual seria aqui nos 50 porque esse mercado já tá comprado cara um nível dois mil três mil se você quiser você quiser considerar aqui ó um nível dois mil reverteu já daria a compra como a gente estaria dentro desse trade aqui né desse suposto trade você levaria um stop compraria uns 50 show a lá o movimento entendeu então é isso cara não pode ter medo para apavorar você não pode ter medo stop vai tomar não precisa ter medo disso entendeu só não pode amarelar na hora da virada porque a virada de mão aí né costurada a virada que vai fazer você recuperar esse história que é muito difícil né casa tomar vários todos seguidos seguindo tendência né só se graça lá sobe desce você vende ele só pega história você compra cara nunca aconteceu comigo não viu para falar a verdade para vocês então que eu fiz aqui ó como eu vi que o preço segurou muito aqui cara hum esse suporte de área que tá forte cara então eu já tava de olho na compra buscando esse nível aqui em cima você entendeu então cara que eu fiz aqui eu a primeira velha que rompeu aqui em 15 eu quero que eu tá compra cara com o stop abaixo do da resistência do suporte no caso aqui é do suporte em b1 que coincidiu com o nosso nível aqui em vermelho tá vendo que são os nossos canais e vermelho aqui a gente projetou tá é fundo e top projetou os canais beleza né qualquer coisa que ela é nova aí né ficando imperdível esses riscos mas são todos riscos aqui tá ok estudos aqui no meta treino linhas contínuas e linhas de estudos aqui show de bola beleza entrou na compra aqui olha que lindo cara porque eu entrei nessa compra que velho ele já segurou bem cara ele não conseguiu renovar os fundos ó eu vou colocar um fundo aqui mas depois ele não conseguiu mais ó pô quando o mercado fica muito tempo assim no range cara significa que tem força potencial aqui cara tá vendo esse movimento forte ó muita gente se compromete aqui na compra e na venda entendeu quem ficou na venda colocou stop aqui ó aí é onde pega o stop da galera acelera entendeu então enfim e o meu stop aqui dessa operação de compra ele tava bem abaixo do suporte de um diário de uma outra expansão aqui em h1 então fiquei bem confiante entendeu a gente porque você não saiu lá no lá no risco amarelo sabe por quê porque assim é quando o risco amarela que a minha expansão aqui ó meu resistência em diário tá lá aí eu vejo que tá um pouco para baixo que a minha aqui em h1 cara eu faço nela se o meu h1 tivesse aqui para cima eu ia colocar nela entendeu eu vejo mais próximo aqui do meu preço né não é por causa de 200 pontinha aí que vai deixar de pegar um tp entendeu enfim então eu localizo pela mais próximo que tiver do meu trade no mínimo dois níveis buscando né porque eu não busco menos dois níveis nos três sempre dois três cinco dez níveis aí você conseguir em outros vídeos aí que às vezes eu fico surfando a semana inteira mas quando o movimento vem rápido cara é isso mano você entende não dá tempo cara você já faz dois mil pontos aí ó em minutos mas enfim pegando esse treino aqui expliquei onde eu saí ali ó mais 1810 pontos cara mas 1810 pontos só aqui no sdjp y um cara nós pegamos 4.120 pontos mais ou menos aí conta por cima aí tá ok ah cara pô você vai operar mais depois disso aqui bicho ah pelo amor de deus né eu já encerrei entendeu deixa eu aumentar aqui o câmera então olha só de feita ainda bem os movimentos por isso que eu foco na abertura né cara costuma-se dar né bons movimentos aí na abertura do mercado no começo da semana né mas não é regra cara muitas vezes aí no final final de semana sexta-feira eu abro ordem entendeu mas eu prefiro não eu procuro não abrir porque eu procuro resolver minha semana no início né e olha só o que fez depois ó cara com certeza deu mais entrada aqui cara mas eu optei por ficar fora para mim já tá ótimo cara porque eu falei para o nosso camarada Wesley pô não operar meu amigo também é operar porque eu tô analisando cara eu tô aqui no mercado na frente do gráfico na frente do gráfico analisando cara não vou entrar não quero perder dinheiro meu dinheiro não é capim velho entendeu então a gente tem que entrar seguro que tá fazendo aí entendeu então cara encerra uma semana no game linda aí cara você fica forçando entrando dez ordens na semana não tem um número de ordens depende do mercado se essa perna de baixo que vai embora ia ser uma ordem só quer dizer eu ia sair aqui né ele ir embora entendeu mas enfim então são situações né cara que eu me encontrei e que eu vou fazer as minhas entradas né tomou lá para não ficar muito bom o vídeo aqui se não deixa eu falo demais então 4.120 de ponto aí ó eu adoro também cara olha isso cara essa foi a melhor semana de todas aí é acompanha minhas dicas aí então beleza mesma coisa cara repetição aqui ó eu adoro eu fiz aqui ó esse você mano coloquei um topo coloquei um fundo aqui ó tá bem claro né onde tocou bem aqui ó pô quantos pontos eu nunca olho para pontos cara na hora de traçar os canais ó 500 e 50 pontos cara tá sagadinho eu só olho pontos na hora de entrar na ordem ó pô minha ordem vai dar quantos de stop pô 1200 pontos de stop quanto que eu tenho que pôr de lote para dar dois por cento da minha conta para um gerenciamento de risco que eu tenho saudável enfim pegamos aqui lá em 15 ó já deu um treino deixa eu ver aqui eu dei um 1323 pontos cara o treino maravilhoso ainda logo na abertura que ele estirou muito forte né E aí foi aqui em 15 vou puxar aqui cara peço perdão pelo barulho que dia é foda procuro gravar os vídeos a noite para o barulho mas que importa o aprendizado aí tá ok show de bola tô beleza peguei aqui nessa venda também ó Opa peraí primeiro treino lá ó tá velho ó peguei aqui esse treino com um momentozinho aqui show de bola ó é onde tava buscando aqui ó busquei como ele tava vindo forte cara ó ele já e aqui fica na no quadro da citação né quando ele fez a velha aqui cara começou por essas velhas verde já deu para ficar um pouco mais de pp olha para quem está buscando dois níveis mas cara foi na veia esse aqui bicho nunca mais desse como que é bacana você sempre está buscando esses níveis né nunca põe muito lá assim colado porque uma região é o que eu falei tem de lado não quer dizer que ele vai lá certinho o ponto de voltar é região é próximo entendeu então sempre quando a gente põe nosso tp é sempre região é sempre próximo entendeu então a mais um treino maravilhoso aqui de 1350 pontos vou operar de novo o que eu vi aqui cara tá vendo que eu vi aqui ó eu não olha tá instigado né então tava com quebração na venda aí mas como ele já abriu aqui um de alta aqui ó contém nosso topo entendeu então já deu entrada então guerra e desconsidera os pontos de entrada a gente já tem aí entendeu o que eu fiz aqui ó essas agulhadas ó foi voltou foi voltou foi voltou foi voltou cara que eu vejo com isso eu vejo que não tá conseguindo a topo que entendeu tem tem player segurando essa posição em cima não tá deixando para ele passar aqui de feito chegou lá nesse 50% desse canal ó já já começou a mostrar a versão começou a mostrar essa depois que eu vi essa agulhada começou a mostrar essas velas vermelhas opa ligou o alerta então aí 15 eu peguei uma venda aqui ó buscando dois níveis também estou diminuindo os níveis aí que eu tô buscando para para fazer o lucro e sair fora né mas exemplos como esse que os outros passados eu vim trazendo muito vídeo longo é operações longas a galera não tem curtido muito parece muito longa que é assim não curte né ficar um tempo na frente do gráfico não sei se porquê trabalho e tal com certeza mas enfim é possível então estou só mudando um pouco aqui o as as maneiras de buscar tp para mostrar para vocês aí que também é possível e a taxa de acertamento né cara um pouco aí você buscando dois níveis dois níveis porque você separa para reparar é os passados mesmo vários três meus aí ó chegou na é dois canal próximo de dois canal e voltam trazer por que não saiu sair da zero porque eu acho que eu vou ter um canal entendeu pelo direito de saber que h1 lembra que eu ponho 0 a 0 o primeiro nível eu ponho 0 a 0 lá em subsíquio né em 15 aí eu vou pagar um rompeu esse nível abaixo eu não faço nada ficar lá fica lá meu estoque é que referência que eu não estava travado eu esperava ter esse nível abaixo aqui referência que já veio aí eu puxo meu estoque um pouco mais lento né você consegue pegar pernas enormes mas um pouco mais lento você busca dois níveis você faz seu lucro e tchau cara não tem porquê um apavorar entendeu então olha só mais um treino aqui deixa eu ver 990 pontos aí o 990 a pouco para operar mais se você quiser tá cara entendeu vai nos outras entradas olha aqui ó eu vou pegar aqui já deu uma entrada de 50 por cento seguindo essa tendência de baixo aqui ó tá vendo tem que ver certinho se ele rompeu aqui lá em 15 com certeza ele rompeu tá vendo para a gente aqui de novo mas beleza eu já optei por encerrar a semana entendeu então vamos para a próxima aqui ó outra gbp usb cara olha aqui ó esse trem aqui ó esse trem eu larguei o tp aqui porque a um diário poderia ter buscado dois níveis lá certinho ó tá vendo aí foi lá cara foi lá certinho porque eu entrei aqui o meu estoque tá aqui embaixo cara porque ó esse nível um ponto eu tô entrando 50 por cento dele aqui ó só na a tomada de tendência aqui a continuação é então um nível dois níveis top tão tranquilo cara daí eu tenho esse treino aqui ó nós é ponto mas pegamos 260 260. Então tá ruim tá na cara pelo amor de Deus tá ótimo a gente sair um plano aqui ó eu já entrei eu coloquei ali porque olha como que ele tornou cara como que ele sentiu bem ali ó aquela resistência no diário entendeu eu quis pegar a mão da semana né mas enfim ó depois ele foi lá rompeu e voltou como ele tá em cima de uma resistência lá no diário cara eu fico ligeiro não ficar com muita hora aqui ó agora para se manter abaixo ou acima dela para ele ficar mais confiante na minha entrada e de queda eu conferir lá no meu indicador né na hora por próximo da entrada da entrada é pra ver a tendência forte em todos os times ó foi batata cara ele voltou ele voltou aqui ó a descer é que ele recusou em cima que estou puxar pra cá beleza também aqui cara adiantei um pouco essa ordem ó a vela um pouquinho baixa eu adiantei um pouco ela mas show de bola não recomendo é que a vela enquanto ela não fechou ela pode ser qualquer coisa ela pode vir aqui fechado em cima verde já como entrar errado entendeu essa daqui eu dei sorte porque eu acompanhei esse início ou abri a ordem que eu já tava no outro louco legal eu precisei sair não acompanhei se eu tivesse acompanhado interesse no zero zero aqui ó porque tá vendo que ele rompeu esse nível abaixo ó comprei esse nível abaixo para ter colocado no zero zero e aí ele voltou e tirar nós a gente ia entrar de novo aqui ó nesse 50% mas nessa aqui deu muita sorte de não ter acompanhado o preço dançou aqui em cima aí eu cheguei que ele tava mais ou menos aqui ó eu só guardei meu tp já tá lá lá embaixo não estou na ela que a gente já sabe que é um suporte no diário maravilha mais 1500 ponto cara mas 1500 ponto então olha tá vendo duas ordens aí achar duas no sd para ter isso duas aqui no gbp do do dólar né do gb usb então esse tá sendo esse foi né os meus três dessas paixadas não tem mais aqui acho que mais um aqui é o sd card cara também é pegando a boa você percebeu que foram todas cara é entradas focando a boa semana tá vendo ó já logo no início do mercado eu gosto muito enfim é o que você faz aqui cara ele abriu dá uma guardada tá aqui ó olha 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 aqui ó a gente encontrou topo fundo aqui ó topo fundo projeteu os canais cara nossa senhora olha esse que é tá nunca tinha visto um réptil grande que é de 1266 pontos o que que você faz aqui meu Deus do céu catrava que deu chaves enfim o que você faz aqui cara ele abriu dá uma guardada como ele já abriu um monstro desse cara que eu vejo cara é força compradora aqui meu amigo força compradora isso aqui para mim é uma vela verde que que eu fiz os meus pontos ó ele rompeu o primeiro ponto de compra segundo quer dizer já abriu um gap rompen né primeiro ponto de compra segundo terceiro quarto quinto sexto sétimo ponto oitavo ponto então aqui entendeu então como foi o próximo ponto depois que o preço abriu foi aqui bicho ó peguei uma entrada aqui já rompei esses níveis para baixo stops aqui embaixo ó dois níveis abaixo 800 pontos só tinha colocado aqui também o meu tb mas como ele importa tá vendo cara que eu falo quando você tá acompanhando você consegue ver como o preço tá chegando lá você vê começou a fazer elas muito forte cara o pai puxou um pouco mais em cima nem tempo de puxar ele aperta eu só dei uma arrastada pra cá pegou ali ó mil e setecentos e quatro pontos e nesse treino nossa mas foi batata lá também porque olha como ele retornou tudo então aquele negócio cara é fez seu lucro pode parar de operar né sei lá se você já se deu por satisfeito né que muita gente pergunta isso cara quantos três por semana e quantos três por dia não tem essa né cara é tudo uma opção ser treino é isso cara escolha é tomar decisão aí a tomada de decisão entendeu só que nesse daqui eu não operei mais ó pô daria três aqui ó peraí deixa eu lembrar aqui ó aqui ó ó ele foi lá e voltou a dar uma venda aqui ó tá vendo aí uma outra venda que ele é um dos milho abaixo e voltou ainda não tem ponto o nosso certinho mas aqui tá vendo essa linha branca é um suporte lá e não tem nenhuma então esses mil que ele tem já se você sai do treino aqui bom você vai dar de novo um nível dois mil outra compra ó mais mil ponto cara você tá vendo como dá a entrada você tem que tomar sua decisão aí e seguir e seguir entendeu que negócio eu gosto de operar pouco com qualidade depois belos três desses para colocar mais né então eu já dou já sei tem que ser a minha semana esse treino aqui com os pontos e mais ou menos aí 1760 pontos ficava lá não tem mais aqui é verdade cara áudio sd só esse aqui que eu fiz uma entrada por várias entrada dele até mesmo tá para acompanhar mas essa aqui foi maravilhosa cara não deu nem tempo de puxar muito ó não puxei só aqui embaixo da deixei mil pontos ainda ó alguém deve ter pego aí esse áudio sd que deu uma derretida maravilhosa enfim o que a gente fez aqui ó topo fundo lá é H1 né eu traço lá para H1 tá vendo ó é aqui ó topo fundo porque você colocou uma sombrinha caramba dá uma rebolada aqui mais ou menos tá vendo ó para deixar um canal mais pro meio term beleza aí a gente vai lá para aqui ó para mim 15 desculpa e agora aqui ó beleza olha o que é visão aí de mais ou menos 430 pontos mais ou menos aí olha o que eu falo aí ó é da nossa do nosso guerra aqui né então foi um guerra aqui de tantos pontos eu falei e ele abriu aqui na aqui embaixo olha ele sentiu lá a resistência olha ele sentiu lá aí eu peguei uma venda que eu peguei no canal cara eu tenho mudado o canal sem querer mas enfim vamos lá peguei aqui a venda romper esse a próxima que eu vi que ele sentiu a existência lá ele já voltou caindo entendeu aí eu peguei venda aqui por que eu peguei essa venda aqui cara essa venda bicho tá vendo ó foi bem aqui ó tô pegando errado que ela no começo da semana tá certo foi uma velha aqui em 15 eu devo ter alterado os canais sem querer aqui ó tava um pouco mais pra cima aqui ó tava aqui mais ou menos ó mas deixa aqui mesmo depois eu eu peguei aqui ó peguei essa venda olha o quadro aceitação cara quanto tempo que ele ativa nessa ordem ó tá vendo ó chegou a ter menos 300 pontos negativo aí ó e que a gente faz a gente não faz nada porque tá vendo ó olha aqui ó como foi bacana a entrada tá vendo ele abriu eu gosto de ver ele sentiu uma resistência lá ou suporte depende do movimento nesse caso aqui ele sentiu a resistência aqui no h1 tá vendo ó beleza beleza e já voltou cair cara nesse voltar a cair ó eu esperei esse fundo entendeu aqui olha só o treino minha reta uma vela só cara quantas vezes vocês veem acontecer isso no mercado é difícil né mas enfim olha então tem bacana 1.700 pontos uma vela cara deu 2.800 então deixei mil pontos aí para trás meu meu tb tava aqui só como eu estava sendo forte falei só tava com essas linhas vermelhas traçadas acabei traçando até a última aqui entendeu então eu deixei aqui já vem muito forte no meu tempo já pegou já vai gravar um trem de mil e setecentos pontos meu amigo pelo amor de deus né maravilha saindo treino com 1.700 pontos aí é que dá para fazer aqui depois aí a pergunta ó esse respeito deu um ó já bateu e sentiu lá já voltou já voltou com tudo cara voltou devolvendo ó um nível dois mil por uma que dá uma compra o história aqui em baixa eu sei se eu não estou agora lá de onde foi ó eu fiquei fora quem pode se mover como já começou a subir forte aqui eu nunca fiquei aguardando é esse buraco por aqui de feita olha só ele me buscou lá e voltou aí como eu já quero essa palavra para baixo cara só que eu achei que foi só uma correção eu confiei na venda aí eu entrei aqui ó um nível dois mil dessa alta ele já retornou dois dias ó tá vendo ó então coloquei uma venda aqui custa lá em cima ele é cara porque coloquei aqui pô porque ele era mais próximo do meu diário ó tá vendo ó mas foi certinho lá mais ou menos aí ó mil quatrocentos e sessenta e quatro pontos nessa operação pô poderia não dá mais cara onde tá vindo cara poderia ser que você ficar pagando para ver mas torna dizer ó usem esses níveis em nenhum cara é muito respeitado entendeu são ótimos alvos aí ó para você sair se eu não tivesse saído aqui o que ele saiu aqui com certeza porque que seria a referência aqui zona neutra aí meu história tá aqui ó aí eu tenho três uns 838 o que dá não é ruim também é belo treino sem ponteu de deusa mas deu para pegar bem aqui no tal do diário então eu me baseio para esses pontos aí pessoal então eu acho que é isso aí que eu peguei só mais um também aqui aqui no hk50 é deixa eu tirar aqui beleza tá vendo aqui ó hk50 meu braço calpizinho em uma seco a gente faz aqui tá ok nessa que a gente viu aqui foi tudo h1 para ele 15 né só acompanha mais pelo h1 ali que os movimentos foram tão rápidos que nem deu até fazer subciclo cara como já não gosto muito eu faço pelo h1 então o show de bola olha aqui ó o mercado se vai passar se encerrou assim semana passada ontem né prega um passar se encerrou dessa forma aqui né e que eu fiz aqui peguei a ferramenta de fio aqui que o nosso amigo deu a dica aí já tinha passado para galera mas enfim show de bola dica valeu meu amigo é para quem não sabe aí propriedade fio propriedades coloca aqui os níveis 0 1 2 3 4 canais positivos para cima quantos você quer é menos 1 2 3 4 é quantos canais negativos você quer porcentagem de cifrão aparece a escala aqui ó a escala o número que a cotação no onde aparece o canal entendeu para aparecer ali aquele corre show de bola eu vim aqui procurei um fundo ó fundo topo ai geni você procura seu top fundo pelo dia passado do hk sim cada vez sim se eu me deparo com uma situação aqui que tá mostrando para mim um topo fundo bem claro aí eu começo por ela mesmo entendeu quando tá muito grande muito monstruoso aí eu acabo esperando e pego aqui ó pela abertura do mercado mesmo pela possibilitação que me deu na abertura do eu tô pegando aí né em questão show então beleza iniciou aqui ó ele só ia comprar se romper esse aqui concorda porque ele já tava uma perna de baixa aqui ó um nível 2.1 pelo nível compra não foi aconteceu ele abriu no gap só aqui começou a descer cara porque eu vim de aqui lembra canal de referência referência cara canal de referência aqui embaixo essa perna de baixa rompendo o canal 50% de referência na retomada de tendência ele abriu na zona neutra né concorda ele abriu na zona neutra e retomou tendência ó pau peguei essa vela aqui ó porque teoricamente ele ia continuar esse movimento maravilha beleza aí empapossou aqui né meio que enroscou é fiquei no quadro de aceitação aqui ó todo esse tempo não fiz nada aí dá uma hora no mercado fecha né abre 10 e 15 em sério dá uma fechada aqui uma hora e volta as duas e olha que interessante cara ele encerrou aqui aí eu já tinha traçado meu subciclo a gente como a gente tá operando a seco subciclo mesmo canal ok aí eu vou lá e projeto a partir da minha ordem a minha ordem tava aqui cara tá vendo beleza aí ele abriu em gap cara olha só essa vela aqui me deu a posição a gente tá usando a operação ó só vem aqui ó eu fui lá peguei uma escola que tava aqui em cima zero zero travendo 0 a 0 e fui dormir cara tava tarde ficou enroscando demais aqui ó depois tava 0 a 0 show de bola aí ele foi lá e me tirou no 0 a 0 aqui cara olha só que maledeiro ele me tirou e continuou um pouco ainda não tava não tava muito com muita tendência né tá vendo depois que ele pegou uma uma tendência que só foi lá me tirar o miserável ele me tirou e já voltou descer aqui ó daria quando os pontos até ali só para ter uma ideia ó 270 pontos cara até aqui embaixo esse pulo ó então não tem mais tempo que eu tava dormindo me tirou do trem e eu fiquei de fora beleza o cara tá fazendo hk50 em um tal levou um stop vira-mão você vê como que ele tem bastante ruído ó cara mesmo que ele desceu aqui ó 100 200 pontos mais ou menos ele volta subindo 200 pontos cara então ele oscila demais quando ele pega para auxilar né então no começo aqui foi meio foi meio roscado né mas deixa eu de bola subciclo aqui não eu tô te desculpa aí eu fiquei falando para mim também só deixei era para tá no um enzinha aqui mas é isso aí galera então deu um 0 a 0 e o resto tudo bem aqui cara essa semana foi maravilhosa deu mais de 12.500 pontos aqui pelos cálculos mais ou menos eu fiz o cálculo na computadora mas deu uma pagada aqui mas enfim deu mais de 12 mil pontos aí mais ou menos aí só para mostrar para vocês aí né a importância a importância desse posicionamento semanal cara em começar a semana aí ó que como eu faço o movimento é sua posição né eu quero meio termo aqui no H1 né eu tento buscar o movimento semanal cara tento mas se o treino se o mercado quer me dar em dois mil pontos já logo na abertura meu amigo eu tô aqui para isso fazer isso pau sai fora você entendeu um belo um trigo cara mil seis pontos show de bola então não tem por que você ficar tem mano tá subindo olha a nossa tendência lá ó tá vendo a nossa tendência tá forte de alta em de alta em todos os times ó pô ele vai subir mais provavelmente cara olha o próximo nível lá em cima ó tá vendo aqui ó tá vendo aí um provavelmente vai buscar lá cara entendeu que ele tá segurando aqui nessa ó já rompeu de um apoio ele tá subindo ó pô é só do trem cara poderia ó um nível dois mil tá dando uma compra aqui agora mas eu não vou cara operar mais porque eu já me dei por encerrar essa semana semana maravilhosa uma das melhores semanas da minha vida 12 mil pontos aí um pouco mais de 12 mil pontos e é isso aí né meus amigos já me senti demais no vídeo e eu só queria deixar os vídeos abaixo aqui da corretora para quem quiser operar com sua free já aquela força do trabalho do canal aqui né lei da abundância meus amigos aquele negócio é e vou deixar o link do meu curso aí ó do meu treinamento meus amigos tudo isso que a gente fez aqui cara você vai aprender no treinamento decore salteado tudo isso aqui eu fiz um treinamento aqui é num passo a passo meu amigo infalível você vai pegar todas essas manhinhas que eu tenho passado aqui assim meio por cima lá o detalhe bem detalhado cara entendeu que eu fiz um vídeo para cada detalhe cara que eu achei importante você saber né então cara tem 63 aulas né não é uma grande assim a aula mais longa tem uma hora também são poucas a maioria de 30 minutos 20 minutos depende que eu realmente falei o que era necessário né as aulas grandes são as aulas práticas que eu fui operando e fazendo e mostrando né o que eu tava fazendo tem bastante aulas práticas foi necessário também uma teoria né para me mostrar um pouco antes de partir para a prática para te alertar algumas coisas que eu achei necessário cara eu tô muito satisfeito com esse treinamento então eu duvido muito cara pegar fazer treinamento e não sair operando isso porque lá no final também eu coloquei uma uma check list né uma um check list check list operacional que muita gente cara começa a operar e não sabe ai meu Deus do céu eu vou fazer H1 ah não eu vou fazer H4 ah não vou fazer B1 hoje ele faz M15 amanhã ele faz H1 e o cara tá perdido aí ele leva um stop ali e muda ele leva um stop ali e muda vai para outra qualidade e o cara tá assim entendeu então cara isso não tá com nada você tem que tomar uma decisão aí do que você vai fazer do gerenciamento que você vai fazer da forma que você vai operar se você vai ser scalping se você vai ser scalping se você vai ser swing se você entendeu opposition enfim você tem que tomar sua decisão criar sua rotina cara então esse check list cara é focado nisso é para você sair desse treinamento com o seu operacional criado você já vai sair daí o outro dia já já fazendo essa forma que você adotou entendeu então é bem bacana para isso porque cara é só que é 90% do comportamento bicho que entender um pouco assim aqui a estratégia até que não é tão difícil o comportamento né que é mais complicado é a galera se encontrar então tá eu fiz bastante vídeo aí no treinamento focado nisso cara nas aulas práticas eu comento bastante olha aqui olha aqui o comportamento comportamento cara do vários macetes que eu uso aqui no meu operacional que não tem um tempo não é não falo da estratégia mas enfim que eu fui pegando com o tempo e adotei pra mim então tá tudo dentro do treinamento bem detalhado é vou deixar o link abaixo é acho que eu vou encerrar essa semana não sei direito já algumas pessoas já adquiriram mas enfim eu queria pelo menos uma algumas pessoas a mais aí só pra dar o acompanhamento porque senão não adianta nem tanta gente depois eu não consigo né dar o suporte pra todo mundo então essa galera aí vai ter meu contato direto aí vai poder tirar a luta comigo e tal tranquilo tá ok então o link vai tá abaixo podendo dividir até em 12 vezes aí ó tranquilo hein 12 vezes pra pra pagar e se você não tiver acho que não dá nem 100 reais, 90 reais aí por mês mais ou menos se você não tiver 90 reais pra investir no seu conhecimento meu amigo pelo amor de Deus né então é que negócio, os links vão estar abaixo aí e o link da Eterner também meu brother então corra um que logo logo vai estar fechando o carrinho aí tá ok é não vai ter como comprar mais só vou ver quando eu vou liberar de novo né quando eu conseguir dar os cortes pra essa galera então é isso aí galera é queria desejar uma ótima semana a todos aí e deram os três e lógico né agradecendo o comentário deixa aquele comentário abaixo aí com sua dúvida quanto que você fez na semana em pontos aí porque mano é irrelevante quando a gente faz dinheiro pra cada um aí eu tô cadernando pra quanto o vizinho faz então a gente tem que focar em pontos galera pontos é isso pontos é consequência dinheiro é consequência dos seus pontos que você vai fazer então opere pra operar bem não opere olhando o financeiro lá embaixo entendeu opere olhando as regras mesmo né e no curso eu explico tudo isso cara maravilha então deixa aquele comentário deixa aquele like maroto pra fortalecer o canal se puder compartilhar o vídeo aí com os brothers que estão operando também a estratégia aí estão apanhando um pouco eu ficaria muito grato compartilhar no facebook e tal beleza? e deixa aquele like maravilha meus amigos show de bola e tal então eu fico por aqui boa semana a todos e bons trades abraço a todos